Autarcas, Excelentíssimos, Excelentíssimo Frei Paulo Ferreira, Minhas Senhoras, Meus Senhores, é uma honra para mim ter sido convidado pelo Frei Paulo Ferreira para participar nas festas de Nossa Senhora da Conceição, pois para mim é uma grande honra, porque se vejamos a Casa do Povo, o seu signo, o seu distintivo é a padroeira da Conceição, que muito me orgulha estar fixada além da parede da Casa do Povo de Conceição. Quero agradecer ao Sr. Frei Paulo Ferreira, porque sempre temos tido um ótimo relacionamento, ao longo de vários anos que tenho presidido a Casa do Povo da Conceição de Faro. Quero aqui dizer, deixar bem expresso, de que a Casa do Povo está e estará sempre de portas abertas para apoiar, colaborar com as festas da paróquia Nossa Senhora da Conceição. E aprovei que elas estão abertas, o salão está disponível, onde irá decorrer seguidamente o leilão dos ramos e depois a atuação do nosso arranjo folclórico. Quero despedir, desejando a todos os presentes, um Feliz Natal, um ano de 2015, cheio de prosperidades. Um beagem a todos. Muito obrigado.